A gente começa o Jornal DPTV de hoje com a notícia da suspensão de uma audiência em Poços de Caldas num processo que investiga supostas irregularidades na retirada de órgãos do menino Paulo Pavese. O caso foi em 2000. Ontem seriam ouvidas testemunhas e três médicos, réus no processo. Mas a Justiça acatou o recurso dos advogados de dois dos três médicos e suspendeu a sessão. Inicialmente, quatro médicos eram acusados de irregularidades no diagnóstico de morte cerebral e retirada de órgãos do menino Paulo Pavese na Santa Casa de Poços de Caldas no ano 2000. Mas a pedido do Ministério Público, três outros médicos foram incluídos no processo. Agora, são sete os réus. O menino Paulo Pavese caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros do prédio onde morava em Poços de Caldas. Na Santa Casa, foi diagnosticada a morte encefálica e, depois disso, os órgãos do menino foram retirados para doação. Na época, o pai de Paulo fez uma campanha nos meios de comunicação, o que motivou até uma CPI no Congresso Nacional. Os três médicos que se tornaram réus neste aditamento iriam ser ouvidos a partir de ontem, aqui no Fórum de Poços de Caldas, junto com algumas testemunhas. As audiências iriam até amanhã, mas uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu os trabalhos que seriam presididos pelo juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro. O pedido de suspensão partiu do escritório de advocacia que representa dois dos três réus. Os advogados tentam impedir que o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro continue à frente do caso. Esse pedido de afastamento, ele tem fundamento em lei, ele é um direito do acusado. Toda vez que um juiz demonstra que não possui a imparcialidade necessária para o julgamento, então a defesa pode manejar esta medida que se chama exceção de suspeição e exceção de incompatibilidade. E foi exatamente isso que foi feito. Narciso Monteiro de Castro é o mesmo juiz que em fevereiro condenou em primeira instância quatro médicos por comércio ilegal de órgãos de um homem de 38 anos, morto em abril de 2001. José Domingos de Carvalho teve rins, córneas e fígado retirados para doação. A sentença diz que os profissionais teriam realizado o procedimento de forma irregular e foram condenados a penas que variam entre 8 e 11 anos e meio de prisão em regime fechado. Todos recorrem em liberdade. Dois dos médicos considerados culpados no outro processo voltariam a ser ouvidos agora pela justiça. A decisão, eu não vou comentar, ela foi proferida no bojo de uma exceção de suspeição oposta pela defesa e o desembargador apreciou esse pedido. Foi deferido, então, somente para a suspensão das audiências por mim designadas. Mas eu vou evitar comentar sobre esse fato porque está pendente de julgamento. O senhor sente que está sofrendo algum tipo de pressão por estar julgando casos como este? Olha, eu, sobre esse assunto, eu prefiro não manifestar. Prefiro aguardar os acontecimentos e... vamos aguardar. Procuramos os três novos réus no processo. No consultório do urologista Celso Skaff, as portas estavam fechadas. Também tentamos contato com o urologista Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e com o anestesista Sérgio Poli Gaspar. Mas não conseguimos. Não existe ainda uma nova data para as audiências.